Música Se a gente canta em coro é mais forte o som da nossa voz Eu quero uma chapa com... Música Criatividade Faqueiro! Horizontalidade Diálogo com a atleta na prática Música A alegria Faqueiro! Isso da cultura para além de festas Diálogo com diversos grupos da faculdade Inclusive as pessoas que trabalham E também com as outras universidades De Minas, do Brasil e do mundo Que diversifique os meios de comunicação De uma forma mais atrativa Com menos passadas na sala de aula Música Música Que tenha mais eventos acadêmicos Que repense a função da universidade para além dos seus muros Junte tudo isso num projeto maior Projeto Mosaico Música 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 Música